A Espanha é o drama de um turista sueco que foi apanhado em cheio por um touro na corrida de Pamplona. Nós voltamos daqui a pouquinho. Eu acho do sordo. O que eu acho? Você falou? Amanhã em Pantanal, 7 da noite. Bete Lima, arquiteta, vai explicar por que só usa lençóis Artex. Bete, só mais uma perguntinha. Você trocaria o seu lençol Artex por outro? Os lençóis Artex, você conhece até de olhos fechados. Como aquilo que a natureza tem de mais puro, a Kaiser faz a sua cerveja. Kaiser, uma grande cerveja feita pra você. Celite, 50 anos ajudando a construir o Brasil. Em mais de 30 países, a Philips está emocionando as pessoas com Power Play. Vem a Power Play com tecnologia digital. O som mundial da Philips. Varig no ar. A Varig tem uma notícia especial para a sua Lua de Mel. Agora, a Varig oferece a tarifa Lua de Mel, com 50% de desconto, para tornar ainda maior a felicidade do casal. Para conhecer as condições e prazos de validade dessa promoção, consulte seu agente de viagens ou a Varig, e voe pela tarifa Lua de Mel. E aguarde sempre outras notícias, porque a Varig não para. Varig no ar. Sempre a melhor notícia para você. Jornal da Manchete, oferecimento Banespa, Mitsubishi, Fiat.